Tá, beleza, então eu vou lá, valeu. Agora a gente vai fazer uma operação de vistoria de bagagem. É uma operação que a gente vai olhar 100% da bagagem de um voo doméstico. Antes da mala chegar na esteira para que o passageiro pegue essa mala, a gente vai passar ela no scanner da receita. Se nessas vistorias a gente encontra alguma irregularidade, dependendo do que for, a gente encaminha pro setor de auto de infração aqui do aeroporto. A gente selecionou três voos, Manaus, Foz do Iguaçu e Curitiba, que são voos domésticos próximos de cidades proteriças, então é rota de contrabando e às vezes até de droga. Já chegou Curitiba e Manaus, viu? Esse aqui é o raio-x móvel da receita. Algumas esteiras de bagagem aqui do aeroporto já tem um raio-x fixo, outras não. Então a gente tem essa van e aí com ela a gente consegue fazer operação em qualquer lugar do aeroporto. Ó! Essa aí é boa de ver, né? Essa aqui? Essa aí. É a que ele tirou, a rosa aí. Tá vindo de onde? Manaus. A gente vai lá dentro identificar o passageiro que é dono dessa bagagem. Tu vai lá, quando tu chegar na esteira tu manda uma mensagem. Tô aqui na esteira aí que a gente manda a mala, beleza? Beleza, beleza. Bora! O senhor com a mulher ali, o senhor de azul com a menina. Oi, boa tarde, tudo bem? O que você tá trazendo na bagagem? É bolso. É bolso? Isso aí. Pediram pra trazer? Foi, né? Então, mas... Pediram pra trazer? É. Quanto pagou cada bolsa? Eu não sei de falar. Ué, mas você trouxe pra ela? Ela comprou? Pra irmã dela. Vai precisar dar uma olhada nessa mala. Tudo bem? Vocês acompanham a gente? Só pra dar uma olhadinha. A gente identificou os passageiros. A mala, ela tava sendo trazida por uma pessoa que não tinha adquirido essa mercadoria no exterior. Houve a regular importação dessas bolsas. Foi recolhido o imposto de importação sobre elas. E vocês nem sabem onde isso aqui foi comprado? Eu acredito que tenha sido um leque, né? A Guiana. A Guiana. A Guiana. E aí ela vai ter que apresentar se ela pagou os impostos referente a essa importação que ela fez. Você não tem documentação fiscal. Se você não tem a regular importação dessas bolsas, vai ficar retido pra vocês comprovarem. Mesmo se ela não tiver pagado os impostos, mesmo que ela não tivesse se apresentado à receita, ainda assim ela pode regularizar essa carga, mas aí será cobrada uma multa. Ela só consegue fazer essa retirada aqui no aeroporto. Só mediante a procuração. Ou então você vem com ela. Porque como tá em seu nome, a bagagem em nome do passageiro é do passageiro. Supondo que se tivesse droga na sua bagagem, quem seria presa era você e não ela. Mesmo você trazendo pra uma outra pessoa. E aí